Quem é Deus pra mim? Deus é aquele que me abraça quando todos me abandonam. É aquele que me levanta enquanto os outros nem sabem que eu caí. É aquele que me ama mesmo quando eu não consigo me amar. É aquele que me acalma nos momentos de ansiedade. É aquele que me traz esperança quando tudo parece estar perdido. Deus é tudo para mim. Ele é a luz que guia meus passos em um mundo mergulhado em sombras. É a força que me permite enfrentar os piores desafios e superar os obstáculos mais difíceis. Deus é o sussurro suave que me encoraja quando o silêncio ao meu redor é ensurdecedor. Ele é a promessa de um amanhã melhor. Mesmo quando hoje se apresenta insuportavelmente difícil. Deus é a paz que enche meu coração. Ele é a certeza em meio às minhas dúvidas. A sabedoria em meio à minha confusão. Em Deus, eu encontro um refúgio seguro. Um porto onde posso ancorar nas tempestades da vida. Ele é meu conselheiro. Meu protetor. Meu maior aliado. Deus me conhece profundamente. Melhor do que eu mesmo. E ainda assim ele me ama incondicionalmente. Ele vê o melhor em mim, mesmo quando estou no meu pior. Deus é minha fonte de inspiração. E minha esperança eterna. Por tudo isso e muito mais, eu amo a Deus profundamente. Pois em cada passo da minha jornada, Ele está comigo.